Bom dia meus amigos, direto aqui de Bogotá do Hostel Fátima São 6 horas da manhã e eu vou trabalhar hoje Aí eu vou inventar a moda aqui, mano Começar a fazer um cafezinho aqui do Hostel Aqui tem os free food, né? Tem a geladeira que tem alguma coisinha também Mas tem dono, tá? Tem que saber diferenciar Geralmente tá escrito o nome das pessoas ali e tal E naquela dica de Hostel que eu já dei Deixei o vídeo aí no card pra vocês, né? Tudo sobre Hostel Eu tenho um vídeo bem bacana, completão sobre isso aí E aí eu tenho aqui a manteiguinha, né? Que eu vou fazer aqui, ó Tem um queijinho que o rapaz... Esse aqui é coisa que as pessoas foram embora E deixam aqui, né? Pra trás, ao invés de jogar no lixo As pessoas deixam no free food que você pode usar Bacana, né? Que aí você não precisa comprar O cafezinho tá saindo aqui Que a tia já vai fazer pra nós E segunda-feira é dia de trabalhar Bora trabalhar Pão com ovo e queijo e uma manteiguinha Agora eu vou jogar aqui pra cima E dar mais uma fritadinha aqui E vai ficar, ó, da hora E bom dia meus amigos Nesse frio de 9 graus aqui de Bogotá Mano, eu havia esquecido como é Caminhar em altitude Qualquer coisinha você cansa Olha onde nós outros vamos, oi? Ó, a base pra subir aqui no Monserrat Você pode vir por funicular Ou teleférico O teleférico só depois de meio-dia Aí eu comprei o funicular 23.500 Que dá 6 dólares e 80 centavos E esse funicular foi um apoio Do José Carlos Ribeiro Obrigado aí meu brother Tamo junto, valeu! Chegamos Serro de Monserrat Quase 4.000 metros 3.000 e cacetada Muito bonito aqui de cima Tá meio nublado Mas não tira A beleza do local Altitude, mano Olha Bonito, né? Olha, eu estou emocionado com isso aqui O marco de Santiago de Compostela Aqui em Bogotá No Monte Monserrat Caraca, mano Eu encontrei um desse aqui Lá no Rio de Janeiro Quem assistiu a websérie do Rio de Janeiro Vai saber o que eu estou falando aí Que louco, né mano? Isso é viajar Isso é viver a vida, mano Olha a Bogotá do Alto Que lindo, cara Olha, lamentável Eu não poder contar uma história Pra vocês disso aqui, né? Falta de informação e tal Eu não vou fazer isso Pra todo lugar que eu chegar, né mano? Mas dá pra aliar os meios termos, né? Sempre quando eu conseguir Informação do local Eu vou passando pra vocês E quando eu não puder Infelizmente O meu foco aqui é um apanhado geral de tudo, né? A gente vai alinhando as coisas E fazendo o possível para você E mostrando as belezas naturais De todos os lugares, né? As coisinhas interessantes e tal Cara, esse complexo Aqui é um complexo muito grande Está cheio de coisas Pra comer, pra comprar Pra ir Tem banheiro pra todo lado Muita informação É muito bem organizado aqui, tá? Papas Helena Não vai aqui Não Abarro Cara, esse aqui me lembrou muito É o Pão de Açúcar O Cristo Redentor Tem toda aquela Estrutura turística, né? Pra receber a galera Tudo bem Muito bem organizado E aqui, olha só Só achou a coisinha Budiganga Que no meu caso Não vou comprar nada Primeiro dinheiro Segundo espaço, né? Que eu tô viajando de moto Então não cabe Nenhuma balinha na chiquita Tadinho E olha Tem muito o que comer aqui Olha que as maravilhas da Colômbia Quando eu falo que Colômbia É o lugar de comer Olha isso Mano, não tem como Admirar a Colômbia pela comida Olha Eu comi um desse aqui ontem Bandeja paisa Eu vou numa banana Dessa aqui um pouco Ah, eu vou Vou provar isso Caramba, mano Olha isso, velho Vou provar uma Maçorca Sim, irmão? Maçorca? Maçorca, sim Só isso Os irmãos aqui de Bogotá Estão ensinando o brasileiro A falar portuñol melhor Brasileiro abre portuñol bem, irmão O que passa? E ahorita Vamos comer um plátano É Tá, agora nós vamos provar isso aqui Como é o nome disso? Não, não Há de novo Plátano Plátano aborradado Ah, plátano aborradado Isso Hoje nós vamos morrer de comer aqui, irmão Aqui, ó Esse é um apoio Um oferecimento Do meu brother, Renan Renan, obrigado aí Meu brother Vamos comer E graças a vocês, irmãs E eu já comprei a minha passagem de avião Aqui de Bogotá para o Paramá É agora pra quinta-feira E ficou 111 dólares Oh, tá andando aí, mano? Ué, vocês estão de onde? Rio de São Paulo Oh, brasileiro aqui, ó Outro brasileiro perdido aqui, ó É difícil encontrar brasileiro aqui É, não é? E você tá de moto aí também, não? Não, não Tá disfarçado E essa passagem de avião Foi um apoio aí Do Nivaldo Luiz Lá da Filadélfia, Pensilvânia Obrigado aí, meu brother Valeu, tamo junto Logo eu tô aí, hein? Ai, sentamos aqui Porque, mano, passear aqui na altitude Não é pra nós brasileiros, não É fora Brasileiro nasceu pra ficar na planície, né, não? Tá gostando, velho? Nossa, bom demais, velho É diferentão, né, cara? É da hora, né? Que lugar maravilhoso Tem nem como explicar Tem não Só vindo Só vindo pra ver Eu, brother, obrigado aí Bora, roda Bora, roda Bora, roda Bora, roda Não é pra ver Não é pra ver Descemos pelos bichinhos do cabine Descemos e chegamos aqui Abarrou Agora podemos respirar sem altitude Ó, no meio ali, ó Lembra do rio que eu falei pra vocês? Que passa lá no meio da cidade? Olha ele ali, ó Massa, né? Galera, olha que massa Lembra da série da Netflix Que eu falei pra vocês? Bolívar Eu estou na casa dele Aqui em Bogotá, mano Na série Mostra pouca coisa aqui De Bogotá, né? Ele ficava mais Era lá em Quito Onde se passou mais a série ali e tal Mas falava muito Dessa casa dele aqui, ó Que louco, velho Olha, olha Olha se eu não vou gostar De um negocinho desse, velho Que bonitinho, mano Olha aí que legal Acabei de pegar um aqui, ó Um Masamor, rapaz, ó 2.500 pesos Dá uns 3 reais só, mano Opa, tá derramando Que coisa louca Tinha Eu e ela Aqui, ó Vamos, olha lá No meu canal no YouTube Canal de YouTube Para Salud Brasil Salud Brasil Assim, graças Vamos trabalhar isso, ó Obrigado 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 E aí, como é a baga? Não, papaga Certo Mira assim Segura Segura E aí Agora sim, brasileiro Como aparecer no canal Diário que eu apreci É esse, do Brasil Esse é, cara E agora nós vamos provar uma Papa Helena Olha só Papa Helena Papa Helena Não sei o nome difícil Olha o tanto de coisa gostosa aqui, mano Da hora, né? Ó Lembra que eu sempre falava de Papa Helena Tá que é bom Vou mostrar pra esse gringo Vou mostrar pra esse gringo aqui, ó A que comeu três já, mano Olha isso, mano Olha isso Papa Helena É o que há aqui na Colômbia Pensa no cara que tá Faminto pro Papa Helena agora Café da manhã, almoço já Então, meus amigos Aqui em Boca tá só do lado de uma lareira pra aguentar o frio, mano Isso aí tá louco Goiânia aqui perde o foco Mas olha que chique, cara Essa lareira No meio das pedras Ali dentro sai um gás E fica isso aqui assim, ó Olha que delícia, mano Tá uns oito graus lá fora agora Galera, eu sei que tem muita gente me pedindo O vídeo mais longo Mas eu até concordo com isso, tá Eu vou fazer sim Tem muito conteúdo vindo aí pela frente Bom, aqui é o meu quartinho Tá uma baguncinha aqui Mas é gostoso dormir aqui, cara Porque é silencioso À noite eu coloco os tampões de ouvido, tá Quem vem pro rosto já segue duas dicas, mano Tampão de ouvido Daqueles de preferência daquele da Nexcare Que é uma espuminha Que ele auto-infla dentro do ouvido, né E a segunda e a mais importante Bom senso Cara, tem um bom senso Se você vai dormir no lugar desse aqui Nada de ficar tocando musiquinha À noite no rosto, né Achando que você é o único aqui dentro Gritando Fica se achando dentro da sua casa, né Sendo que tem outras pessoas Isso aqui porque só tem quatro aqui Tem, às vezes tem quarto Tem 16 camas, mano Pensa, a bagunça que é 16 pessoas dormindo no mesmo quarto à noite, né Por isso que a coisa é mais barata Justamente pra isso Mas você tem que usar um bom senso também, né De as outras pessoas que estão ali Também tá na mesma vibe que você Mas pra isso eu já deixei aquele vídeo aí em cima No card pra vocês, né Só tudo sobre rosto Eu já fiz um vídeo do hostel Inclusive esse vídeo eu fiz lá no Celina Madalena de São Paulo E inclusive tem o Celina aqui do lado, cara Vindo na esquina Do lado do Fatima aqui Só que daí é bem mais caro, né Mas a vibe lá é louca, mano É só onde tem o Celina Na verdade esses hostels que tem franquias Não é só Celina Tem vários outros hostels que é de franquias grandes Assim, né É bem legal Vai num hostel um dia que você vai gostar de sair Dessa vibe aí E a galera vem pra curtir Aqui dá muito europeu E a galera vem em peso, ó Fica dando sua vibe Olha lá, aquele lá canta bem, mano Vou te mostrar uma outra coisa que esse hostel tem de top, mano O chuveiro Em lugar frio É essencial Ô, Brasil É essencial você ter um banho caliente daqueles fortes Aquele chuveiro largo, grosso, sabe Que cai assim, água quente, pelando É, tudo de bom, mano E também, né, galera Eu sei que tem muito tempo que eu já saí de casa Vocês estão aí assistindo esse vídeo Eu já devo estar lá na frente Por causa do delay necessário Que eu já expliquei isso aí pra vocês, né Aí eu já vou voltar aqui pra lareira Senão ela não aguenta Eu acho que mais uns dois ou três episódios A coisa melhora Porque aí eu já vou, graças a Deus Pegar a moto pra rodar, né A partir do Panamá Ufa Só atualizando aqui, então O que eu já fiz até agora Qual que é o meu plano daqui pra frente, né Amanhã, hoje é segunda Amanhã, terça-feira Eu vou lá pra Ergo Park Cuidar da papelada Mano, e dizem que a coisa lá Nesse dia é meio estressante É das oito da manhã Até as seis da tarde Só cuidando de papelada da moto Mesmo tenho pago Mil e duzentos e cinquenta dólares Pra fazer esse trâmite Que a gente, né Tinha que facilitar a vida da gente Mas acredito que eles Vai botar uma pessoa do meu lado Lá pra facilitar essa vida aí Tenho que ir pra lá Amanhã, terça-feira Pra moto embarcar na quarta-feira E a moto embarcando pra lá Pra quarta-feira Ela já chega lá na quarta-feira mesmo E fica me esperando Aí eu tenho dois dias Pra retirá-la lá no Panamá Como meu voo é na quinta-feira Às três horas da tarde Aí dá pra me retirá-la lá Na sexta-feira Que é viernes Outra coisa é que eu consegui Um apoio lá Graças a Deus Mais um apoio Aliás, esse apoio Eu queria agradecer lá O Bob Mamal O Bob Mamal Ele é um cara Um ícone do motociclismo Famoso lá no Panamá Uma ponte-chave Grupo de Centro-América De WhatsApp Que é um grupo bem rigoroso De regras Essas coisas Você não pode mandar nem emoticons lá Qualquer desenhozinho Que você bora Alguém tá te puxando a orelha lá Então a coisa funciona Bem nas regras mesmo Tanto que pra entrar lá Te preencher uma ficha Ser analisado Pra depois ser aprovado Pra entrar no grupo É por conta da minha viagem Que tá em andamento E tanto que depois Que terminar a minha viagem Eu tenho que me retirar do grupo Mas é um grupo muito necessário Que todo viajante usa Uma hora você vai entrar nele também Vai pra mim Você tá na estrada Você vai ter acesso a esse grupo E nele A rede de apoio É grandiosa Acontece assim Pá em segundos Enquanto eu tô aqui em Bogotá Eu já tô estudando O meu Panamá E já mandei lá nesse grupo Se alguém poderia me dar um apoio Já apareceu o Hino Hino é um irmão do Lata Que vai me dar esse apoio lá Tanto pra mim buscar no aeroporto Levar pra casa dele Levar lá no aeroporto Pra retirar a moto no outro dia E assim a coisa vai Fluindo nas redes de apoio Que a gente acha Tem que precisa Todo motociclista Precisa de apoio na estrada Que é a vantagem De ser motociclista A gente poder contar Com os apoios dos amigos Tanto de vocês Que assistem Quanto a gente de cá Olá Lariazinho Meu Deus do céu E olha quem tá folgado O Renan O Renan Diz que não vai sair daqui De Bogotá também não Adorou o frio E tá na maior zona ali Esse cara As chicas de Bogotá É As chicas de Bogotá É muito loucas Que passa aí Rapaz Aí umas chicas loucas Chegando no Panamá Graças a Deus Sim eu vou começar A rodar de moto Mas Prezi Por que você tá colocando A moto no avião No navio Todo momento E todas as pessoas Vai pelo Peru Equador E vai rodando de moto Até lá Gente eu já expliquei isso aí Nos episódios anteriores Várias vezes Então é pra quem acompanha Já sabe a resposta aí Eu não vou ficar falando Em todos os vídeos Porque fica chato Mas teve motivo E um motivo válido Muito válido Claro Eu já estive aqui na Colômbia Da outra vez Eu vou passar de novo De novo E sempre Eu amo isso aqui Tá no sangue Então valeu meus amigos Obrigado vocês por mais um vídeo Boa lareira pra vocês em casa Até o próximo episódio Abraços e Bora rodar É Tchau 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 Tchau